Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama e tô chegando aqui no seu feriado pra gente trocar aquela ideia sobre o nosso Vasco da Gama e atualizar as últimas informações sobre o nosso gigante da colina. O vídeo hoje saindo um pouquinho mais tarde do que o habitual, porque hoje é feriado, né? É feriado e a gente pode dormir um pouquinho mais tarde, né? Todo mundo hoje deu aquela cochiladinha a mais e não foi diferente aqui comigo. Então, vamos aqui atualizar as informações sobre o Vasco da Gama, falar sobre São Januário, né? Que hoje é aniversário do nosso estádio, o nosso maior orgulho faz aniversário hoje. Enfim, muita coisa bacana aqui no vídeo, você vai conferir tudo depois da vinheta, mas antes da vinheta, conto com o seu like, você deixa o like aí rapidinho e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta! Então é isso, meus amigos, começando mais um vídeo. E hoje, dia 21 de abril, o maior orgulho dos vascaínos completa 94 anos. São Januário, um senhor de idade fazendo aniversário hoje, no dia 21 de abril. O estádio Vasco da Gama, popularmente conhecido como São Januário, que foi inaugurado em 1927. Então fica aqui o registro de feliz aniversário, de parabéns para esse monumento construído pelos vascaínos, motivo de muito orgulho na nossa história, né? Estádio que não precisou de ajuda de ninguém, a gente não precisou de dinheiro de governo, de nada, ninguém deu para a gente. Não queriam que o Vasco tivesse o seu estádio, né? O Vascaíno foi lá, fez vaquinha, da mesma forma que a gente faz hoje para construir o CT, porque a história do Vasco é assim, é a história de luta. A gente nunca teve nada de mão beijada. Sempre torceram contra a gente, né? Sempre tentaram nos impedir das coisas e o Vasco, o Vascaíno sempre se uniu para poder bater de frente com todo mundo e é assim até hoje. Então, o maior símbolo disso, né? São Januário, 94 anos, esse estádio lindíssimo, né? Construído aí com o suor dos nossos irmãos vascaínos lá da década de 20. Então, aqui, parabéns para São Januário, parabéns para essa torcida maravilhosa do Vasco da Gama. Eu tenho muito orgulho de ter a nossa casa aqui, a São Januário. E conte para mim, você que está me assistindo, você conhece São Januário? Você já foi em São Januário? Se você já foi, coloca aí qual a experiência mais legal que você já teve em São Januário. Conta para mim nos comentários. E se você ainda não foi, conta para mim qual cidade você mora, né? Onde você mora e se você pretende um dia conhecer a nossa casa. Tamo junto, fica aqui registrado, feliz aniversário para a Colina Histórica. Bom, e vamos continuar o vídeo aqui falando de coisa boa, né? Vamos compartilhar coisa boa, porque eu acho que ações dessa forma merecem ser compartilhadas. Ainda mais vindo de um jogador que é tão querido aí pelos vascaínos, jogador revelado em São Januário, revelado pelo Vasco, o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho doou 5 toneladas de alimentos para a Comunidade Barreira do Vasco, né? Que é vizinha ali à São Januário. No ano passado, o Felipe Coutinho já tinha feito uma doação parecida. E hoje, ele voltou a fazer essa doação aí de 5 toneladas de alimentos para ajudar ali a comunidade. Comunidade Barreira do Vasco, que muitos funcionários do Vasco moram ali na comunidade. Nesse momento aí de dificuldade também que passa o país, né? Enfim, toda ajuda. Ajuda é sempre, em qualquer circunstância, uma ajuda importante. Mas esse momento que o país se encontra com muito desemprego, enfim, com muita gente sem poder trabalhar. Então, uma atitude belíssima do Felipe Coutinho, que doou 5 toneladas aí de cestas básicas para a Comunidade Barreira do Vasco. E viralizou um vídeo de uma senhorinha que trabalhou com o Felipe Coutinho quando ele era criança e que ficou muito emocionada com a doação. Eu vou colocar esse trechinho aqui que viralizou na internet, né? Um vídeo ali filmado por funcionários do Vasco. E que eu tenho certeza que você aí também vai se emocionar. Confira. Oi, Felipe Coutinho, meu filho. Deus te abençoe. Tietê Fátima te ama tanto. Fiquei no Vasco da Gama cuidando de você no colégio e tudo, lá no estado, muitos anos. Eu te amo, filho. Quando tu vinha no Vasco, ficava me procurando para ver a tietê Fátima. Eu quero te ver. Deus te dê muita saúde e muita paz, muitos anos de vida, tá? Tietê Fátima, muita saudade de você, filho. Deus te abençoe e muito obrigada pela cesta básica que você está doando para ajudar toda a gente. Você é um filho de Deus, um menino maravilhoso, muito bom de coração. Eu te amo, te amo muito. Muita saúde para você e sua família toda. Que tia quer te ver, filho. Como é que eu faço para te ver? Eu lembro de tu todos os dias. Que tia nunca esqueceu. Eu cuidei de tu e de muitos atletas dentro do Vasco. Dando o conselho, educando, gostando do caminho certo, o que devia seguir. E tudo de bom, que eu desejo. O fundo do meu coração para vocês. E a família toda. Tchau. Agora vamos aqui falar de mercado da bola, de negociação de jogador. Atualizar aqui a situação do Matias Galarza, né? Jogador aí que caiu de vez nas graças do Vascaíno. Principalmente depois da partida contra o Flamengo, né? Onde ele jogou muito ali, ainda provocou os jogadores do Flamengo. Enfim, mostra uma personalidade muito grande o garoto Matias Galarza. E tem uma dúvida aí em relação ao valor do Matias Galarza, né? Algumas pessoas falam que é um milhão, outras falam que é 700 mil, 800 mil, etc. E ontem, em entrevista coletiva, o Alexandre Pássaro contou ali como o Vasco vem enxergando essa situação, né? Como o Vasco está lidando com a situação do Matias Galarza e qual operação o Vasco vai fazer para poder comprar o Matias Galarza. Confira. O número que a gente sempre trabalha é de um milhão de dólares, né? Esse é o número total do contrato e é o número que a gente tem que trabalhar. Qualquer número abaixo disso, e eu nem gosto de falar se serão 700, 800 ou 900, porque pode ser que a gente consiga uma negociação até mais vantajosa, é um lucro, é um benefício, né? Hoje, todos sabem, o Vasco não tem aqui uma receita nova girando. Então, para qualquer compra que a gente tenha que fazer agora ou daqui a pouco, ela tem um custo talvez até maior do que as cláusulas que se ativam no contrato ao longo do tempo. Além disso, quando você compra o jogador, você dispara diversos gatilhos que te custam mais caro. Então, vou dar um exemplo, não são números reais, mas vou dar um exemplo. Se hoje o Matias ganha 5 mil e a partir do momento que a gente comprar ele vai passar a ganhar 80 mil, nós estamos falando aí uma diferença de 75 mil pelos 10 meses do ano que faltam, ou 9 meses do ano que faltam, a gente está falando uma conta aí basicamente de 100 mil dólares. Então, também nos custa de forma mais antecipada. Existe comissão para pagar quando a gente compra, existe um monte de coisa, existe custo bancário se a gente for pegar esse dinheiro num banco para pagar um pouquinho menos. Mas a gente está atento a isso para fazer a melhor negociação possível para o Vasco no momento certo. E também nessa entrevista coletiva, o Alexandre Pássaro deu uma cutucada ali no empresário do Matias Galarza, que está fazendo live aí, está valorizando o jogador, fazendo aquele movimento exatamente para causar na torcida do Vasco uma ansiedade. Tipo, não, tem que comprar o Galarza logo, porque se não comprar outro vai comprar, não sei o que. Porque está fazendo o trabalho dele, de valorizar o produto dele, enfim, jogando lá para o alto, até porque ele ganha uma comissão na possível compra do Galarza, então está fazendo o trabalho dele. O Alexandre Pássaro deu uma cutucada no empresário do Matias Galarza, falando para ele parar com isso. Não tem que ficar fazendo live aí para cima e para baixo, não. Então, deixou claro que os dois são amigos, né, que foi uma brincadeira ali, mas foi bacana também esse puxão de orelha aí que o diretor de futebol do Vasco deu no empresário do Galarza. Mandou um recado mesmo, né, confira aí. O empresário dele, né, que está participando de lives aí, o Régio é meu amigo, eu conheço bem ele, e ele está participando de lives, eu falei para ele, pô, eu nunca vi você participando de lives e agora você está participando de lives para falar do Matias, porque é claro, ele tem que vender o peixe dele. O que ele quer fazer? E eu falei com ele ontem, né, o que ele quer fazer é criar esse assunto, essa apreensão na torcida do Vasco, e a gente tem que vir aqui e tirar essa apreensão da torcida do Vasco. Porque o que ele quer fazer é que a gente antecipe a compra o mais rápido possível. Mas ontem na ligação que eu falei para ele foi, a cada live que você fizer, a tua comissão vai ser diminuída. Então, já que ele já fez duas lives, a comissão dele está lá embaixo, e eu espero que a partir de agora ele pare de fazer lives e pare de fazer essa confusão. Mas a gente está muito bem alinhado, dominou muito bem com o Regis, e ele está fazendo o trabalho dele, a gente está fazendo o trabalho nosso. E para terminar, o Alexandre Pássaro também falou sobre o Bruno César, né, cara? O Bruno César termina o contrato de empréstimo dele com o Pena Fiel, ele tem contrato com o Vasco até maio do ano que vem, e o contrato dele de empréstimo com o time português da segunda divisão Pena Fiel termina agora no próximo mês, né? Termina em maio. Então, o Bruno César volta para o Vasco porque ele ainda tem contrato com o Vasco. E aí, o Alexandre Pássaro tentou explicar, né, tentou ali dizer o que fazer com esse abacaxi, né, que é o Bruno César, tem contrato até 2022 com o Vasco, não tem, enfim, está assinado. Então, ele tentou ali dar um destino, né, do que fazer com o Bruno César quando ele voltar. Disse que isso vai ser reavaliado, etc e tal, mas deixou claro, entre aspas, ali, sutilmente ele deixou claro que o Vasco não vai contar com o Bruno César, né? Confira o que disse o Pássaro também sobre a situação do Bruno César. A gente vai pensar nisso tão logo acabe o contrato dele com o Pena Fiel, até porque, ao que me indica, pode ser que ele continue por lá, mas, do ponto de vista financeiro, ele não nos interessa. De novo, é um passivo criado que a gente tem que honrar, ponto. Mas, se não houver uma readequação, qualquer coisa do tipo, a gente não vai nem olhar a parte técnica. Se houver qualquer passo à frente, ou qualquer decisão de fazer um projeto parecido com o Leandro Castanho e o Léo Matos, aí sim, daí nós vamos olhar a parte técnica e pode ser que a nossa resposta no final seja não. Mas, qualquer coisa passa por isso, mas o contrato dele aqui acaba tendo suspenso, entre aspas, porque até maio, se eu não me engano, ele está emprestado Pena Fiel e depois ele tem contato até o dia 1º de maio de 2022. E a gente tem que, oportunamente, a gente vai sentar e criar, estabelecer o melhor plano possível para ele e para o Vasco. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal também. Eu volto a qualquer momento para a gente conversar mais sobre o Vascão. Tamo junto. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.